Chiquita bacana Existencialista e com toda razão Só faz o que manda no seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Não usa vestido e não usa calção Inverno pra ela é pleno verão Existencialista e com toda razão Só faz o que manda no seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Se veste com uma casca de banana nanica Se veste com uma casca de banana nanica Se veste com uma casca de banana nanica